Bem-vindos, heróis! Hoje nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, mais especificamente sobre os Cavaleiros Sem Constelação, os Grandes Filhas que aparecem entre as lutas contra Ikki e a Saga de Prata, bem no comecinho de Cavaleiros do Zodíaco. Sabe, qual a constelação do Cavaleiro de Cristal? Cavaleiro do Fogo? Tócrates? Qual a patente dos Cavaleiros de Fantasma de Giste? E, pra situar vocês aqui, vamos usar níveis de poder, tá? O que são esses níveis de poder? É uma coisa que não está exatamente no anime, mas eu criei para facilitar o entendimento dos níveis de poder, tá? Cada nível, bronze, prata e ouro, dentro dessas três, eu subdividi em mais três categorias, tá? Assim, o nível 1 é o nível que é fraco para aquela classe, o nível 2 é o nível que é o padrão da classe e o nível 3 é o nível forte para aquela classe. Nessa classificação, nós sabemos que os Cavaleiros de Bronze, eles, no máximo, em todo o seu poder, eles vão dar 100 socos por segundo e chegar ao limite da velocidade de Mach 1, a velocidade do som. Já os Cavaleiros de Prata começam, no mínimo, em Mach 2, ou seja, o dobro da velocidade do som. Esse é o nível Prata 1. Nível Prata 2, nós vamos ter pessoas que vão além desse nível, então, chegando aí, de repente, a Mach 3, a 5, e Cavaleiros que são muito mais fortes do que isso, são classificados no nível 3. Começando aqui pelo primeiro filler que aparece em Cavaleiros do Zodíaco, no anime, que é o Dócratis, o irmão mais velho de Cassius. Ele mostrou-se um inimigo bem feroz, principalmente por sua incrível força e poder destrutivo, os seus punhos de Hércules. E é dito que a força física de Dócratis é a maior entre os Cavaleiros, o que provavelmente é uma superlatividade de CDZ, pois Aldebaran está aí para provar o contrário. Dócratis conseguiu derrotar Seiya, Shun e Ioga, sendo preciso que os três se reunissem para derrotá-lo. Esse é o primeiro Sonota Sentra, o Cavaleiro sem Constelação e o mais difícil de se definir. A aparência de sua armadura lembra um lagarto e por isso é considerada extraoficialmente como a Constelação de Hidra Macho, ou Hidros. E, teoricamente, por suas bestas na armadura, seja de bronze. Já sua força oscila entre um bronze nível 3 e um prata nível 1. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. O segundo Sonota Sentra que aparece é o Cavaleiro de Cristal, ou Mestre Cristal. O Mestre de Ioga de Cis, no anime, ele é um cavaleiro bem diferente. É muito amado pelos fãs, mas alguns preferem ainda que o Camus seja o Mestre do Ioga. Eu sou dos primeiros, eu assisti o primeiro anime lá em 94. Para mim, o Mestre de Cristal é o verdadeiro Mestre do Ioga. E, na verdade, tem uma grande questão aqui. O Mestre de Cristal, na verdade, ele apareceu primeiro do que o Mestre Camus. Ou seja, na verdade, o verdadeiro Mestre de Ioga é o Mestre de Cristal. O Camus, no mangá, foi aparecer muito depois, meses depois, que o Cavaleiro de Cristal tinha sido apresentado no anime. O Cavaleiro de Cristal aparenta ter uma armadura bastante protetora, com a do corpo todo. E seu poder não deixa dúvidas que ele é um Cavaleiro de Prata. Provavelmente, seu poder é de um prata nível 1. Entre as constelações, a que mais se encaixa seu perfil seria de Coroa Boreal, ou Corona Borealis. Já entre os Cavaleiros de Fantasma, nós temos a Giste, que é uma personagem interessante. Foi chamada de Giste Vampiro, em algum momento. Embora tenha golpes parecidos com o de China, e apareçam répteis em seus golpes. Não faz o menor sentido. A relação com a China de Cobra fica apenas subentendida. Mas, pelas similaridades, ou são companheiros de treinamento, assim como foi Isaac e Ioga no passado. A Giste é a Mestra de China. Não sabemos ao certo. Seu poder de criar ilusões realmente deu um trabalho para os Cavaleiros. E, por ser a líder dos Cavaleiros de Fantasma, é provável que seja a mais poderosa dos Cavaleiros de Fantasma. Seu nível também oscila, entre um bronze nível 3 e um prata nível 1. Sua constelação, se existisse, poderia ser a Serpente, ou Serpens. E, pelo nível de proteção, que, aliás, é quase no nível de uma armadura de ouro, poderia ser de prata. Embora não dê para excluir que ela seja uma Amazona de Bronze. O seu Cavaleiro de Fantasma, Medusa, tem um poder elétrico, o Golfinho tem um golpe surpresa. E o Serpente Marinha fica em pé na água. E o Sanchoar manda uma serpente temporariamente. Valeu, Toy! Suas vestes poucos lembram as armaduras de Cavaleiros de Zodíaco. O Golfinho tem até uma constelação, mas não parece ser a sua constelação protetora. Os níveis deles, mais ou menos, um Cavaleiro de Bronze nível 2 a 3. Forçando a barra, esse Cavaleiro de Fantasma pode ter uma armadura de bronze muito específica, muito diferente do normal. E, como eu falei que eu vou fechar aqui, só na Saga de Prata, antes de iniciar as preparações para a Saga de Ouro, vamos falar do último Cavaleiro, que é o Cavaleiro de Fogo. Esse deu um trabalhão para o Shun. Conseguiu queimar uma floresta inteira com seu golpe de fogo, quando estava atrás da Saori. O Shun conseguiu deter as chamas com a sua corrente, mas não conseguia derrotá-lo e conter as chamas ao mesmo tempo. Até que chega o Wicked Fênix ressuscitando das cinzas e consegue derrotá-lo com um grande poder. Lá nesse combate, nós podemos dizer que ele tinha uma vantagem de campo. Ele estava provavelmente no limite entre uma prata e um bronze. Mas, assim, como ele tem essa vantagem de campo, acho que ele conseguiu sobrepujar temporariamente o Shun. Mas, provavelmente, numa luta mano a mano, sem o Shun ter que estar protegendo ninguém, no campo aberto, muito provavelmente o Shun não teria dificuldade em derrotar o Cavaleiro de Fogo. A constelação do Cavaleiro de Fogo, provavelmente, é uma de bronze. E a constelação que mais se assemelha a ele é a Fornalha, ou Fornax. Gostaram, galera? Teremos uma parte 2, onde falaremos dos próximos Cavaleiros Sem Constelação, dos Filhas, aqueles que vão pegar das preparações da Saga das Doze Casas até o final do anime. Valeu, galera. Estamos juntos. Curta aqui, ó, nosso vídeo no YouTube. Dê um like e se inscreva no canal.